E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ryzen E hoje eu tô aqui de volta pra mais um vídeo E hoje eu vou estar ensinando a vocês A como pegar o soro No Fruits Battlegrounds, beleza? O primeiro passo é você ir onde spawn no Marco Chegando aqui nessa área Primeiro eu ir onde spawn no Marco Tem essas três pedras aqui Você só Usar algum skill pra quebrar elas Aqui você tem que subir Ele em cima, eu não faço a menor ideia De como eu vou subir ele em cima Cara, como é que sobe ele em cima? Aí Você tem que falar com esse NPC Tem que ter o seguinte Você tem que ter uma fruta level 100 E você também tem que ter matado O boss Marco Três vezes Pra achar a localização do livro é muito simples Saindo dali é só você entrar aqui Nesse tubo, aqui chegando perto do coliseu Pode vir por aqui Por trás mesmo E aqui Onde fica a estátua do Doflamingo Perto dessa ponte Fica a localização do livro O livro fica bem aqui nesse lugarzinho escondidinho E aqui tá ele E pronto É bem simples Você vai ganhar 30 gemas Um título Cadê Pra ganhar esse título E pronto Agora você já tem o que foi Se você gostou do vídeo E assistiu até o final Deixa seu like E se inscreve no canal Pra tá me ajudando Beleza? Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau